Música Podem ou não me fugir ao nada Comigo, Pedro! Vai obrigar a crime Até que o dia amanhecer Vou nos perder de mim E você se conversa, me enxerga Música Não, não, não tenho hora pra voltar, não Mãe, eu tomei a dor e não me solta Te deixe a glória e me distrair Não, não, não tenho hora pra voltar, não Eu agradeço pra só que nem me solta Mas deixa a glória e me distrair Música Vou deixar Música